Os comandantes fizeram o curso e se tornaram comandantes no último curso de formação que tivemos. Eles até então eram aspirantes, podem ficar aqui na frente, e se formaram comandantes dos exploradores do Rio Grande. São pessoas também empenhadas a trabalhar com as nossas crianças, jovens e adolescentes deste bairro. E o comandante pastor Osilei é o nosso capelão de destacamento. Então, a eles nós vamos entregar, neste momento, o certificado e suas credenciais. Muito bem, quem vai entregar? Comandante Geriê e comandante Júlio, de pé, com dois. Fora de forma macha. Fora de forma macha. Fora de forma macha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aplausos